Papai Noel Papai Noel não existe, mas toda criança tem Papai Noel no coração Dizem que Papai Noel não existe, mas eu sempre vejo ele nos meus sonhos Quando ele desce os sinos tocando, os águas cantando e ele risonha Quando ele desce os sinos tocando, os águas cantando e ele risonha Papai Noel me deu um presente, sou menino pobre e mamãe ganha muito mal Mas eu passei de ano, tirei dez nas provas, me deu uma roupa nova pra me vestir no Natal Dizem que Papai Noel não existe, que o bom velhinho é só ilusão Dizem que Papai Noel não existe, mas toda criança tem Papai Noel no coração Dizem que Papai Noel não existe, mas eu sempre vejo ele nos meus sonhos Quando ele desce os sinos tocando, os águas cantando e ele risonha Quando ele desce os sinos tocando, os águas cantando e ele risonha Papai Noel não existe, mas eu sempre vejo ele risonha Papai Noel me deu um presente, sou menino pobre e mamãe ganha muito mal Mas eu passei de ano, tirei dez nas provas, me deu uma roupa nova pra me vestir no Natal Música Música Amém